Às vezes a gente precisa ir para outros países para a gente aprender mais. Eu vim para cá porque uma vez uma cliente minha veio e falou Nossa, eu estou com santeria, estou com uma magia forte. E aí uma outra cliente falou, olha, Dorin, você tem que aprender a santeria. Tem um lugar onde tem muito disso, é na Colômbia. E eu vim para cá, gente, para estudar. Porque a gente tem que estudar muito e saber que o conhecimento é tudo. E eu vim buscar conhecimento. Vim buscar o conhecimento para levar para vocês. Tanto nos cursos quanto nos atendimentos. Então eu estou levando tudo isso para vocês. Esperem eu chegar, vai ter muita novidade, vai ter muitos atendimentos aí. Porque eu atendo muita gente e só estou aqui na Colômbia. Porque o meu atendimento, gente, e os meus cursos que eu dou, eu garanto. Eu confio nos meus atendimentos. E sei que você sabe que eu estou aqui por todos nós.